Olha essa história aqui, gente, pra começar o programa, o Juan, olha aí, o nome dele é só Juan, tá aí, Juan, 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 né? Juan foi baleado depois de reagir numa abordagem policial na zona norte de Teresina. Ele tava na companhia de um colega de crime dele, um comparsa. Tentaram realizar um assalto, olha aí, na região do Morro do Cuscuz, rapaz, tem o Morro do Cuscuz, que já tem o Morro do Cego, tem o Morro do Pé de Tamarim, né? Agora tem o do Cuscuz, do Pé de Manga também. Durante a fuga, eles foram abordados pela polícia, a bala comeu, viu? Foi bala pra todo lado. O Juan puxou a arma, o Juan puxou o revolve pra atirar na polícia, mas acabou levando um tiro no braço. É esse aí, né? Tá ele aí, ele e o colega dele, viu? O colega dele, quando viu que o Juan tava encalacrado, disse, eu vou aberar, que aqui deu ruim, viu? A beirou, fugiu, correu, mas acabou preso. Pouco tempo depois, ele acabou preso. Olha o que o cara procura, assaltando as pessoas, enfrentar a polícia. Aí é complicado, nego velho, é complicado. Vai enfrentar ele com o colega dele, querendo enfrentar a força da polícia, o número da polícia, a experiência da polícia e a mira da polícia. Deu ruim, não foi agora hoje? A Força Tática do 13º Batalhão realizou, na tarde desta terça-feira, a prisão de dois indivíduos. Um deles, identificado como o Juan, que teria sido alvejado no braço. Os mesmos estariam realizando um assalto a um cidadão, tentando levar a sua motocicleta ali na região da Grande Santa Maria da Codipe, na zona norte de Terezinha. Porém, em que eles não contavam com a ação imediata da polícia, que passava nas proximidades e interviu na situação. Um deles correu com a arma na mão, virou para trás, dando um indicativo que iria atirar na guarnição. Prontamente, a polícia teve que reagir à altura e conseguiu alvejar para imobilizar um dos indivíduos, que foi baleado e encaminhado para o Hospital de Urgências de Terezinha. Aqui, o outro indivíduo, que estava na ação, também foi preso. Conversamos com o Capitão Luz, que contou alguns detalhes em relação a esta ocorrência. Eram dois indivíduos, tomaram de roubo, popularmente nós chamamos de assalto, uma moto, celular da vítima. Se deparou com uma das nossas guarnições, ele esboçou a reação, foi baleado no braço, a pistola caiu, o outro se evadiu, foi chamado o Somur para prestar o socorro. Posteriormente, nós começamos a fazer o nome, foi localizado o segundo homem, juntamente com a moto. E essa munição aqui, 9 milímetros, que estava com essa arma caseira aqui, ele estava correndo com a pistola na mão, entendeu? Foi dado voz de parada, ele não obedeceu e virou com a pistola aí, então foi socorrido, está fora de perigo e irá responder pelo roubo. O que está aqui na mala da viatura, ele já tem em torno de umas 8 ou 10 passagens pelo mesmo artigo, 1, 5, 7. Dois são maiores, Capitão? Sim, são maiores, inclusive o Juan está recém saído do sistema prisional. Os dois indivíduos que participaram desta ação já possuem aí uma vasta ficha criminal. Um deles tem mais de 8 passagens pela justiça. O dois se encontram numa rua, olha, dois meninos, velho, cadê as imagens deles? Só tem um aí, né? O Juan apareceu só um retrato dele aí, ele agora cai do chão baleado. Ele sacou o revolver para cima da polícia, para frente, né? Ora, o cara praticando assaltos, com uma arma de fogo ilegal, ainda se acha no direito de enfrentar a polícia. Olha a pistola aí, né? Resultado, o colega dele, rapaz, não existe amigo no crime, viu? Na hora da confusão vai todo mundo se embora, pode ter certeza. Não conte com o bandido como colega, porque ele abere, ele abandona, vai escurdiado. Esse aí, ó, rapaz, todo menino velho novo, né? Dois meninos velhos aí, que querem vencer na vida assim, ó. É assaltando as pessoas, roubando o celular e achando que não dá em nada. Por favor, gente, a família vai para lá, mas a família já vai sabendo que eles são carga torta, sabe? Sabe? O pai, a mãe, a tia, todo mundo sabe. Quando eles estão assim envolvidos em coisas, não é a primeira vez, não. A polícia vai, por um milagre não deu um tiro na cabeça, viu? Por um milagre não deu um tiro na cabeça, deu no braço. Porque, e tem mais uma coisa, quando um bandido entra em confronto com a polícia, a sociedade não fica com raiva quando o bandido sofre as consequências, viu? O povo acha bom. A sociedade tem raiva de ladrão, de bandido, de assaltante e de criminoso. Pode colocar isso na cabeça. A sociedade não tolera mais isso. Ou não é verdade, né?